Estou vivendo um amor artificial Confesso que eu achava tão real Até que começou a fazer mal pra mim Viver desse jeito humano é tão ruim Estou vivendo um amor artificial Confesso que eu achava tão real Até que começou a fazer mal pra mim Viver desse jeito humano é tão ruim Eu me apaixonei só de te ver Sem te conhecer Uma mistura de conexão, paixão, tesão e prazer Não consigo entender como deixei isso acontecer E hoje durmo com várias tentando encontrar você E só de lembrar você no ar na minha cama Toda linda e ainda dizendo que me ama Me provocando, fazendo drama Viver desse jeito todo dia, quem é que não se apaixona? Mas romance moderno, não tem sentimento Prazer momentâneo, um vazio por dentro Mas tudo que eu quero é me entregar 100% Pra alguém que não faça eu perder meu tempo Logo vi que você era perfeita demais Me deixei levar e ignorei os sinais Tudo fluindo perfeitamente entre nós E hoje não suporto ouvir sua voz Estou vivendo um amor artificial Confesso que eu achava tão real Até que começou a fazer mal pra mim Viver desse jeito humano é tão ruim Estou vivendo um amor artificial Confesso que eu achava tão real Até que começou a fazer mal pra mim Viver desse jeito humano é tão ruim Mãe ainda tão ruim Mãe ainda tão ruim Mãe ainda tão ruim Obrigado.